Meus irmãos, a paz do Senhor, também somos gratos a Deus por essa oportunidade, que Deus nos concede, estamos adorando e bendizendo o nome santo do Senhor mais uma vez, quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, pela vida do pastor André Bueno, missionária Mídia Bueno, muito obrigado pela oportunidade, por mais uma vez nos honrar nesse congresso que tem abençoado todos os jovens e adolescentes do Brasil, eu faço parte do campo em Brasil, eu tenho 21 anos de idade, participei dos campos toda a minha vida e hoje eu me sinto honrado de estar participando e adorando a Deus com vocês, amém? Vamos adorar a Deus? Deus, o segredo para nós sentirmos a presença de Deus é abrir o coração e a boca para adorar, também vamos adorar, vamos adorar, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 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 Enquanto você adora Jesus aqui Ele te renova Enquanto você adora aqui Jesus Ele te enche Levanta a mão pro céu, levanta Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha a este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Mas meu amor incomodou A todos que estão contra ti, ó Jeová Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos majares eu abro mão Os palácios eu não quero não Esme aqui como Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é obedecer Só quem veio adorar a Deus Senhor, eu não vou te pedir A minha adoração O meu coração, eu vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser Só quem vai ser fiel Arranca o cadeado da boca E dando glória para o Senhor E dando glória para o Senhor Aleluia Aleluia Nada pode intercalar O louvor do meu coração Os majares eu abro mão Os palácios eu não quero não Vai descer um som do céu Vai descer poder do céu Só quem vai receber Se liga no céu Pra receber, pra receber Só quem vai subir Só quem vai subir Só quem vai subir Só quem vai subir A minha adoração O meu coração Eu vivo só pra ti Enquanto tiver gente de boca aberta Jesus vai derramar glória aqui Isso Levanta a mão pro céu Que eu vou profetizar Enquanto tiver um adorador Com a boca aberta Jesus vai encher os quatro cantos Dessa catedral de glória Quem veio receber Fica atento A presença de Jesus Ela vai te tocar Ela vai te tocar E habita no esconderijo Do alto A sombra do onipotente Descansará Direito do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E Ele me livra Do laço do passarinho E da peste pernil Ele 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 E não importa quantos Caia Caia Nem cedo Nem cedo Nem cedo Nem cedo Nem cedo Que assole Ao meio Diga Direita Esquerra Eu sou protegido Só quem é fiel Só quem é fiel Só quem é Adora a Deus Adora a Deus Que ele diz Vai adorando o que Jesus está tocando Vai adorando o que Jesus está renovando O que Jesus está tocando E é o Senhor Rei dos ex Ele é rei pra sempre Ele está sentado sobre o trono E tua glória invade o lugar Em tua coxa está escrito rei dos ex E o universo está debaixo de sua lei Ele é santo e não aceita o pecado E a verdade não aceita mentira O céu já canta o grito ao sapo e grita Glória, 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 glória Só contigo Só contigo, só contigo, só contigo Eu sou contigo, eu sou Eu sou contigo, eu sou Eu sou contigo E hoje este Deus está presente aqui Sinto o teu poder Sinto o teu agir Ele é o majestoso dono da história Por toda a minha vida eu vou adorar E dizer que ele é santo